Olá, tudo bem? A quinta-feira deve ser de chuva na região. Ela deve chegar acompanhada de trovoazas. Assim como na noite de quarta, deve ter um pouco de vento também. Os termômetros sobem. Tem possibilidade de chuva para o Vale dos Sinos na quinta-feira. As temperaturas mínimas ficam em 21 graus e a máxima em 29. As pancadas de curta duração também devem atingir o Vale do Paranhana. A temperatura mínima fica em 18 graus e a máxima em 27. O tempo segue chuvoso no Vale do Caí. Assim como em outras cidades da região, os termômetros ficam entre os 21 e os 30 graus. A região das Hortências terá um amanhecer de chuva. As temperaturas mínimas ficam em 15 graus e as máximas em 23. A quinta-feira também será de chuva no litoral norte. A chuva deve vir forte com bastante trovoada, mínimas em 21 e máximas em 28 graus. Já no Vale do Gravataí, os termômetros seguem sem grandes diferenças se comparados a outras cidades aqui da região. A chuva não está descartada, mínimas em 19 e máximas em 29 graus. Já na sexta-feira, as pancadas de chuva devem continuar. Não estão descartadas as precipitações também no final de semana. Tchau! Tchau!